Olá, as cenas de portadoras de deficiência no Congresso Nacional defendendo a aprovação da lei de biossegurança marcaram para sempre a aprovação das pesquisas com células-tronco embrionárias no Brasil. Mas apesar de todo o espaço que o tema ganhou na mídia, será que o brasileiro sabe o que é uma doença genética ou entendeu o que estava se decidindo? Uma grande parcela certamente não. A expectativa de uma cura imediata foi tanta que muitos cientistas passaram a receber oferta de pessoas se colocando à disposição como cobaias para o tratamento. Os próprios cientistas tiveram que alertar que a pesquisa com células embrionárias estava apenas começando. Para explicar a distância entre pesquisa e tratamento e tantas outras dúvidas que surgem quando o tema é terapia genética, convidamos quem vive o dia a dia do assunto. Marcelo Morales, presidente da Sociedade Brasileira de Biofísica e professor pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Rafael Linden, professor titular e diretor do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ. Ivan Figueira, psiquiatra, membro da Associação Carioca de Assistência a Mucovicidose, ACAM e pai de paciência com fibrose cística. A fibrose cística é a mesma coisa que mucovicidose. Rosália Mendes Otero, professora titular de biofísica da UFRJ e pesquisadora. Marcelo, você acredita essa expectativa grande dos pacientes ao processo de cura, até que já se teve, de evolução com o uso das células maduras em pacientes cardíacos ou foi a divulgação mesmo? Eu acho que foram as duas coisas. Esses pacientes, eles são pacientes muito graves, quer dizer, tem problemas cardíacos graves, problemas neurológicos, são tetraplégicos ou paraplégicos. Então, ter uma perspectiva de cura, como foi divulgado na mídia, de forma muito avassaladora que as células-tronco trariam a cura de tudo isso, trouxe essa expectativa para os pacientes, que é importante e interessante nós explicarmos como que está o passo disso, como que isso está acontecendo e como isso deve ocorrer passo a passo, sem grandes expectativas. Vamos, inclusive, essa é a medida que a gente vai querer fazer aqui no programa, exatamente isso. Ivan, você tem uma situação das duas pontas, porque não só essa questão familiar, seu filho, como profissionalmente você entende um pouco dessa expectativa. Deve ser difícil, a esperança sempre é uma coisa que mexe com as pessoas, não? Muito difícil. Eu tenho uma filha com diagnóstico de fibrose cística, que foi diagnosticada aos 14 anos. A fibrose cística ou mucoviscidose é uma doença muito grave, que é a média de vida, por exemplo, nos locais onde o tratamento está mais avançado, é de cerca de 40 anos. Então, é uma doença gravíssima. Ela, para a gente entender melhor, ela é uma doença, como é que a gente poderia caracterizar? Ela é uma doença que atinge o pulmão e aí é que está o principal foco de gravidade, porque ela leva progressivamente a uma insuficiência respiratória e ao transplante de pulmão. Então, esse é o foco, mas também pega o pâncreas, pega de várias áreas e regiões do organismo. Sim, mas falavas da expectativa... A expectativa principal, quer dizer, eu tenho a dupla militância, quer dizer, tem um lado que eu sou pesquisador, professor da UFRJ e na área de pesquisa, e o outro que, de repente, eu me vi do outro lado, quer dizer, como paciente, como pai. E uma das piores coisas é você ter um filho com uma doença grave. Então, quando vem essa questão das células-tronco, para a gente só existe uma palavra, que é esperança. Isso dá um alento, dá uma força muito grande. Nesse aspecto, Rosália, de evolução tida com a doença, o primeiro programa, Tome Ciência, que nós gravamos, foi exatamente com o professor Radovan, que tem trabalhado, se dedicado a essa aplicação em pacientes. Você também tem um trabalho nessa área. O que a gente avançou, por exemplo, com células maduras? O avanço foi bem grande. O professor Radovan, eu e vários outros pesquisadores fazemos parte de um instituto virtual, que é o Instituto do Milênio de Bioengenharia Tessidual. E esse projeto começou há três anos atrás, três anos e meio, sem nenhuma terapia disponível para os pacientes. E depois de três anos e meio, trabalhando inicialmente nos modelos animais, agora já tem o protocolo clínico para os pacientes cardíacos. Já foi encerrada a fase 1, está sendo iniciada a fase 2, com 1.200 pacientes. E também temos protocolos clínicos para pacientes de acidente vascular cerebral isquêmico, o derrame, também na fase 1, sendo iniciada. E já temos uma perspectiva de encerrar isso nos próximos meses. Para a gente entender melhor o que é, a gente sabe que as células-tronco, isso acho que é uma informação já bastante mais corriqueira, permitem um desenvolvimento celular de acordo com o local onde é implantado. Quer dizer, no caso cardíaco, especificamente é o quê? Uma recuperação muscular, no caso do derrame, como é que seria isso? Na verdade, não é bem assim, né? Então, me corrija. A célula-tronco embrionária e a fetal, as células-tronco obtidas de tecidos mais imaturos, nos laboratórios, elas podem se transformar em tecido nervoso, tecido cardíaco, mas não há ainda evidências em pacientes de que isso ocorre quando elas são injetadas. Primeiro, não há nenhuma terapia celular em nenhum país do mundo, mesmo nos países que vêm estudando isso há mais tempo, com células embrionárias. Elas funcionam muito bem nos modelos animais, mas ainda há uma série de questões de segurança que têm que ser resolvidas antes de se propor os primeiros protocolos clínicos. Mas com as células-tronco não embrionárias, já se avança bem? A célula-tronco adulta, e no caso específico, as que nós usamos são as de medula óssea do próprio paciente, elas são absolutamente seguras. Elas não são rejeitadas, porque elas vêm do próprio paciente, elas não formam tumores, porque elas se dividem muito lentamente, mas possivelmente elas não se diferenciam em músculo cardíaco ou em neurônios. O que elas fazem, e é isso que nós estamos usando para fins terapêuticos, elas possivelmente liberam fatores tróficos, substâncias, talvez fatores que permitam o aumento de vasos naqueles tecidos danificados, e com isso interrompem aquela lesão, talvez melhorem a vascularização, e a função, seja cardíaca ou neurológica, melhora. Não se pretende uma...